Vídeo de hoje no Rods Online, vamos comentar sobre o álbum Hysteria, e estou ao contrário. Hysteria! Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, caiu aqui de paraquedas, por favor, já se inscreve aí. E muito obrigado a você que está retornando à casa, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. Vídeo de hoje, vamos comentar sobre Hysteria, do Death Leopard, deixa eu deixar aqui, porque está dando um reflexo, que fica melhor. 3 de agosto de 1987, o Death Leopard lançava o seu quarto álbum de estúdio, álbum esse que vendeu sozinho 25 milhões de cópias, é muito disco. 12 milhões só nos Estados Unidos. E aí se a gente lembrar, esse álbum aí, ele ficou aí praticamente 3 anos sendo produzido, né? Composição, processo de gravação, de produção. E ele teve muitos atrasos aí, inclusive por conta do acidente do Batera, Rick Allen, que acabou perdendo o seu braço num acidente no dia 31 de dezembro de 1984. Isso aí foi um dos fatores fundamentais aí também no atraso do lançamento aí do Styria, que só veio sair quase 3 anos depois. O Styria foi o sucessor do Pyromania, o terceiro álbum do Death Leopard, e ele superou muito o Pyromania, que já tinha feito muito sucesso. Ele conseguiu chegar, em primeiro lugar, nas paradas do Reino Unido e também nas paradas da Billboard, que é um feito notável para uma banda de rock. Inicialmente o álbum iria se chamar Animal Instinct, mas aí, por conta de uma ideia do baterista Rick Allen, por causa do acidente dele, eles acabaram mudando o nome para Styria. Todo mundo curtiu a ideia e aí eles acabaram mudando. Esse álbum também foi o último com o guitarrista da banda Steve Clark, embora no álbum seguinte ainda apareçam faixas contando com o nome do Steve Clark nos créditos. E foi o último álbum antes da morte do guitarrista. Segundo o produtor do álbum, o objetivo era que Styria fosse uma versão hard rock de thriller do Michael Jackson. A gente nem precisa falar que por conta do sucesso absurdo que foi Styria, a popularidade da banda explodiu, os caras fizeram shows aí em arenas lotadas, uma turnê muito extensa. Esse play aí tem por volta de uma hora de duração, são 12 faixas e dessas 12 faixas, 7 viraram singles, todas tiveram videoclipes e passaram exaustivamente na MTV. Bom, então vamos falar aqui rapidinho de algumas faixas. Depois a gente abre com Woman, aí depois a gente vem com Rocket, Animal, Love Bites, que ganhou uma versão Tupiniquim, né, pela banda Yahoo. Inclusive o Joy Elliott, quando ele esteve no Brasil, ele elogiou a versão do Yahoo, porque ele falou que foi a versão mais fiel que ele já ouviu de uma música do Death Leopard. Aí a gente tem também Armageddon It, e aí no Side 2 a gente tem Gods of War, Don't Shoot Shotgun, Run Riot e Styria, a faixa título sensacional, baladinha sensacional. A gente tem Excitable e Love and Affection. Então galera, esse aí foi o videozinho pra gente comemorar aí os 33 anos de Styria do Death Leopard. Se você não ouviu, ouça, porque é muito bom, o hard rock dá melhor qualidade. Galera, se você não deixou seu like maroto, deixa aí agora. Se não é inscrito do canal, por favor, se inscreva. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui. E aí